Na noite desta segunda-feira, 17, irá acontecer uma audiência pública na Câmara dos Vereadores, onde a população terá como participar do projeto enviado pela Prefeitura à Câmara para aprovação da Lei Orçamentária 2023. Eu vou falar agora com o doutor Paulo Vaz, que é o prefeito. Doutor Paulo, nos fale sobre essa lei orçamentária de 145 milhões de reais, aumentando aí quase 20 milhões. Para 2023. Como você mesmo explicou, a audiência pública torna público à nossa população um projeto de lei enviado pelo Executivo para apreciação dos nove vereadores de Piuí. E esse projeto de lei é muito importante que as pessoas entendam que é uma estimativa, tanto de receitas, do que a Prefeitura vai arrecadar, e fixa também as despesas do município para com as diversas despesas que nós temos na administração. Então, isso é normal de acontecer todos os anos, com todos os prefeitos. Nós temos o PPA, que é o Plano Plurianual, no qual o prefeito que elabora, ele vigora por quatro anos. No primeiro ano do meu governo, eu pego um PPA elaborado pelo prefeito que me antecedeu, e o próximo prefeito de Piuí pegará um ano de PPA elaborado pela minha gestão. Isso é normal. E depois tem a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, e a Lei Orçamentária Anual. Então, nós temos uma estimativa de arrecadação de transferências da Federação, do Estado, impostos que são só municipais, na ordem de R$ 145 milhões. Nós estávamos aqui conversando agora há pouco, longe das câmaras, e isso é uma estimativa. Por que eu prego muito essa palavra? Porque pode vir receitas a mais, como também a menos. Nos últimos três meses, devido às reduções de ICMS concedidas pelo governo estadual e também pelo governo federal na alíquota de combustível e de energia, para as pessoas terem uma ideia, Piuí deixou de arrecadar só no último mês R$ 600 mil só de ICMS. Na primeira parcela que caiu na conta da Prefeitura agora, no último dia 10 de outubro, já veio uma parcela menor em R$ 285 mil. Então, nós tivemos uma estimativa a menos do que estava previsto na Lei Orçamentária Anual de 2022. Mas nós estamos confiantes, se o Brasil continuar um ritmo em crescimento, se as políticas públicas forem bem aplicadas, que nós tenhamos essa estimativa de arrecadação de R$ 145 milhões para o próximo ano. E já estimamos agora, nessa nova lei que foi mandada para a Câmara, esse é o objetivo da lei, quais serão as despesas desse dinheiro que está entrando. Como acontece, ano após ano, as maiores pastas de detentores de recursos são a saúde e a educação. Primeiro a saúde e depois a educação. Essa lei é aberta, é pública, logicamente, é muito transparente, para que as pessoas tenham acesso ao que acontece na administração pública. Certo. Eu ia perguntar ao senhor onde seria usado esse orçamento. Além, então, da saúde, da pasta da saúde e da educação, mais em alguma outra pasta, pode ser usado esse dinheiro, então? Roseli, tem até na mão aqui, são mais de 12 locais colocados. Legislativa, a Prefeitura repassa 2,8 milhões de anos para custeio da Câmara Legislativa Municipal, para as pessoas saberem. Judiciário, questões administrativas, segurança pública, assistente social, saúde, só na saúde, R$ 41,4 milhões. Educação, R$ 35,657 milhões. Cultura, R$ 1,705 milhões. E aí vai, saneamento, gestão ambiental, agropecuária, transporte, comunicações, desporto e lazer. São todos os gastos especificados na lei desse dinheiro, contemplando os R$ 145 milhões. Lembrando, para ser bem enfático aqui e repetitivo, isso a gente trabalha com estimativa orçamentária. Lógico que isso é elaborado por uma equipe técnica de contabilidade, que trabalha aqui na Prefeitura de Piuí. Vai ser apreciado, não quer dizer que vai ser aprovado, apreciado pelos nove vereadores de Piuí. E, logo após essa apreciação, é colocado em votação. Estou otimista para que seja aprovado, para que nós continuamos fazendo um trabalho bom para a nossa população aqui de Piuí. Mas, um alerta que eu sempre falo aqui, para todo mundo que eu costumo brincar, tempos difíceis estão por vir, porque a população está muito sem dinheiro. Cada dia mais dependente dos serviços públicos, nas mais diversas áreas, áreas de saúde, vagas em creches, vagas em escolas. E nós temos que ter uma arrecadação boa para darmos conta de tudo isso. Conforme eu acabei de falar, reflete muito na administração municipal, onde a vida das pessoas acontecem, tudo o que acontece no governo federal. Nós temos uma eleição aqui, dia 30 de outubro, que nós não sabemos o que pode acontecer, se o país vai ter uma estabilidade ou vai ter uma instabilidade. Governo estadual, se vai continuar estável ou instável, isso reflete na vida das pessoas aqui no município.